Os líderes empresariais que participam da Federação das Indústrias do Estado da Bahia discutiram com as autoridades municipais o futuro da nossa cidade. O Metanoia foi lá conferir. Eu acho importante o prefeito dialogar com a cidade, especificamente com a Federação das Indústrias, porque eu entendo que, além de uma prestação de contas à comunidade, é também uma projeção do que vem pela frente na cidade de Salvador. Portanto, eu acho esse momento muito oportuno no que se refere a investimentos, especificamente na indústria, mas também a ampliação disso para toda a gama de investimentos que a cidade precisa e mais ainda, no panorama ainda maior, todo o desenvolvimento urbanístico, social e econômico da cidade de Salvador. É isso que a gente vem fazer e, mais uma vez, o espaço de diálogo é positivo para o futuro da cidade. Ele demonstrou seriedade no trato das coisas que a prefeitura está desenvolvendo, com racionalidade, determinação de fazer as coisas. Impressionou muito o domínio que ele tem de todos os assuntos que foram tratados aqui, foram amplos os assuntos, de maneira que ele causou uma boa impressão e a prefeitura e a Federação das Indústrias será um associado, será um parceiro dele, em tudo que ele fizer em favor da cidade, certamente vai contar com o nosso apoio. A FIEB passa a ser um parceiro real da cidade, como tem sido também parceiro do governo do estado, toda vez que é solicitada, e quanto mais solicitado nós somos, mais participação nós teremos. Líderes empresariais da FIEB discutiram com o governo municipal o futuro de Salvador.